Música Vigestona, queremos te ver a tocar assim Topo Elenco, 2008, Samusana, Novo Ano, Nova Aniga, Paco Rabana, DN Produsor, GGMX e Cessurro Vigestona, novo Ano, Nova Aniga, Paco Rabana, DN Produsor Vigestona, novo Ano, Nova Aniga, Paco Rabana, DN Produsor Vigestona, novo Ano, Nova Aniga, Paco Rabana, DN Produsor Vigestona, novo Aniga, Paco Rabana, DN Produsor Vigestona, novo Aniga, Paco Rabana, DN Produsor Vigestona, novo Ano, Nova Aniga, Paco Rabana, DN Produsor Vigestona, novo 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 Aniga, Paco Rabana, DN Produsor O que é 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 Sem ser pata sem estar torto, nem vá devagar a banda não Na agenda de staff vocês são fumo, defa a regida do nosso rumo César e elenco homo e c****** do meu da turma, também tenho fang Quer dizer puto de novo acabou, se confirmiu, se ele rejeitou Paxa a poeira vir fazer vontade da natureza A vida é um jogo, é surpresa puto de novo chegou com mais certeza Venho que vi, estarei em prime, levantado a cabeça e se espreme A cultura é vontade do regime, puto de novo sei que estou acabado Pouco a pouco vou vir mostrar que serei puto de novo de ano Nesse elenco nenhuma temendo, então abraço a UBK Tem que não�ied hoffing, pra dançar... Mas tem que são fãs... Tu me toma, tu me toma, tu me toma, tu me toma, o diva no meio do vento, o saco tem fumado, se encontrou, porque eu já me enchei com essa gola, o diva faz o tu faz, porque o diva derrima só demais, Bota-se o couro, desce o meu prato, mas a três bolas não tico nada, não mou a nada, até pelo escar, mas quem to vir, meu bem, capa de lado. Com DJs, pô, no mercado espalhar. Eu não sou homem diminuto, mas eu vou me dar na vida inteira, vóvai só pute e pucuma, metilante é uma hipótese, eu bem, é muito as fuma. Sou rima que não aguento, não posso estar fazendo sono, mas tô fono ouvi do leão. Tento convenho, pra dançar, mas 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 tento convenho, pra dançar. Mas é tu também, é tu taxa Sou amor racional, eu com cabeça ai Tentei nessa o bico com o passeio Sou muito bom, sou muito chante Mas é tu chavalo, de fanta E safada tá com o dafaniu Só tá currando a zona Pai não vai fugindo, só chegou Tuba-dí, 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 tuba-dí E gomas, ninguém andaram só na poupeira Rota esperam só mazoneira Olhos só tu, um na tua por outro Fiquei eram lambas da banda O nagreio estava pro centro, o rabano estava no centro Rapazes é pro presidente Sinto com o fênis, salabar, pra dançar Mas sinto com o fênis, salabar, pra dançar Sinto com o fênis, salabar, pra dançar Mas sinto com o fênis, para uma like e um suribota DJMX, o medeiro do samizão Tudo dentro de produções, na casa da mãe você vai aguentar DJTona, queremos te ver a tocar assim DJ D.B.B.I. Muito nervoso